A BOSCO DE ACRAMA POR TUMO SHAM SA BOLSON VUJUDE MAMAM CHEKDEM KADEM VASARI ARZU YEM TAMAN CHIN DOSTUM BA POU DOSTUM BA BULGA AKMAK BOO EN DE...MOR BESHAW ITA JINASTE BU AKMAK BOO LEGEN DOSTARES GOMENGAM PAKTEDE SHIFT PULIS FOADEM DENENENEN A BOSCO DE ACRAMA A BOSCO DE ACRAMA A BOSCO DE ACRAMA A BOSCO DE ACRAMA YA LEGEN PAKTA BEIMINMEM MEN 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 Segue de um homem que você tem como se fazer eu não posso dizer que é um homem novo você não consegue fazer o que num foi não eu não sei o que é mesmo o que você tem que fazer meu prazer não sei mas espéu não sei não sei eu não sei Uuuu whouuu Bormador! Eles vão trazer eles Eles vão trazer eles Para que a próxima Eles vão trazer eles Eles também e choram O que o que vocês gostam Acha a próxima Assalamualaikum, Assalamualaikum, Aziz e Dostadores Vocês falam que vocês gostaram de receber vocês aqui do vídeo, que não tem relação com vocês, não tem atitude, não tem informação. Eu não sei se, mas não sei se ele, se você gostaria, se você gostaria. Eu aham, não sei se você gostaria, eu não sei se eu gostaria. Espero que eu gostaria, se você gostaria. Ele fez toute segurança. Vamos lá? Na supplements, eu vou fazer uma backagem. Bom, essas problemas são Coisas de gostos, Menos pra no Facebook, É um vídeo pra gostar Depois de cair numo eu te abro, Bocaduário nos Colômbos, Grande do Cão da V Tea da V tea da Vanta, Os Bacitã da Vãs 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 vãs? E aí você atravessa? Uma outra coisa que eu vou me dizer, A vocês me fazia duas coisas que quentei. O poca aqui do sou está mudando. Chão está em um lugar, e eles me dizem, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem cair bem, você deve se ver. Mas você deve... O cara já me soja... O cara já deve haver um pouco coloco. O cara me arrumou mesmo. Eu peço para você. E você deve falar com uma camada. É uma camada. É uma camada de preparação que você está me abre! É uma camada de um dia um dia, esse aqui. Você vai ter uma camada de camada de cama? Tem uma camada. É uma camada de camada. E aí você vai tirar pra cá. É um camada de camada. É isso aí! Você já chegou lá... La vida inteira. Bala gente, por isso que agora eu soube, mas também é que eu soube. Tem testou a essa história. Por isso que vocês foram subindo a hora. E você também vai ver com isso mesmo. Pessoa, precisa de na hora de ver se o que você não consegue. Pessoa, você não vai ver? Você vai vestir no 15 quilos para você? Você vai ver isão verdadeiro. Você vai fazer isso mesmo? O quê? Bom, ele! Esperamos! Pernas? Se o pessoal t snapping o nome é a base de um mundo. O pessoal que o Uzbequecote fazerem, você vai perceber. O que você quer dizer? Não me ajuda. Não me ajuda? Ei, não me ajuda. Segura, só que ele tem aqui as pessoas que são fecham. Norte. Na hora que ele tem que fazer o ex-M underground. Seu dia, não me envergonha, eu tenho 17 anos noice de ali. Eu então, antes que eu ele terminar sujeito. Mas em paz não, você não me sentou. Não, eu não me envergonha, mas eu não me envergonha, não me envergonha. Mas eu não me envergonha, foram mesmos quando que eu deixo? Surpreendente depois se fazer, eu me envergonha. Eu... Abaz, eu não acho que vocês... Eu não vou deixar oぐro. Eu vou deixar os argentinos aqui. Eu não vou deixar o meu avô. Eu não aguento? Então é um carro, e um dos um da artes que eu sei lá. Como você não vai tirar? Você não vai tirar songs aqui, assim que eu vou falar sobre isso. Isso é um too bonito. Isso é um grande choque, no qual é isso que eu fiz? E aí, eu quero falar sobre isso que eu acho que nos dá pra fazer, nos outros artes sonhos que eu não estou dizendo, É 0 assim mesmo, anos melhor — Step 1 — Aqui dizemos — Sim, quem base na vida gato, brimos anos�er — Sim, de to— Eu quero falar isso Mas você quer dizer, certo? Fiqueiro bem Não, isso tudo muito há Você é como? Você tem um tomo compreendimento No, por favor, é melhor Então, eu vou falar A gente quer dizer Eu quero falar Tudo bom Você não pode dizer Ficou Eu não estou a falar Nossa, meu amigo O meu amigo Eu escrevi Não estou a falar se você tiver no arrastro, não te preocupa Cê está no arrastro A você te preocupa O que você quer dizer? Aqui você tem um egoçuro Você vai dizer que... Você tem um egoçuro Você tem um egoçuro Qual é? Seis um egoçuro Suriando o seu egoçuro Qual seria? Olhe, não sei Eu tenho a ver Ele está certo Você deve fazer uma辛ida Você vai ter umaπά Tuca macada Tuca macada Agora eu vim de Picker FSe pararact取為 Quando você prova-te A já Tuca macada APPO Não passa... Vamos lá Eles fazem два O que você vai fazer? É. O que você vai fazer? Vamos fazer um salão. Vamos fazer um salão. Porque nós também temos um salão de soca. Aqui o que nós trabalhamos é o nosso trabalho. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer um salão de Waal e Saqueta? É o que você vai fazer. Mas o que você vai fazer um salão de Cope de Cope de Cope? Não, 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 não. Eu não sei como que não posso dizer aqui, o cara não tem como não. Eu não sei como não com covering. Certo casa... Eu não sei. Eu não sei. Você está com uma prática de 17 mil euros. Você não tem que ser para para mim. Eu não sei de mim também. Não sei de que você quer ir. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de que eu não sei. Eu vou te dar. Estou aqui. Eu vou te dar. 2 milhão de 40 milhão. O que é? É que eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Meclu. O meu filho é que eu não me deixo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Tudo no que nic de vocês entendem amigos. Vocês visição de amor eles enfim. Então é estou dizendo. Tem quem direito? A gente quiser ir para com você. Não é o que sua esposa vai contar? Gastão de a caramba. slidesão deuding,iatão. Aham, 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 lá. Aham, 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 aham. Sim, pegla, aham. E aí é que tem que estar falando da nossa cidade. Côdia, no. ...de que ser pra ficar no dia com um outro lado. Olha não, não é que eu não estou falando. Quem desistiu? 2,0 deles, 1,6 deles, 1,7 deles, 1,9 deles. Mãe! Nogulistas da car mother-in-teu! Ra-con-tizem, é o que quem está fazendo? Ca-car, olha-con-tizem que é que é isso? Pera-deus? Desistindo-teu! A partir da estivista, a enfim nós a falar sobre isso. Qual é a thingar de vermas? É a thingar de vermas, é isso que é uma coisa. É a thingar de vermas. Você vai gostar desse seu coração, então eu como quem está esse seu coração. Você vai gostar dessa como ouvir os que eu gostar desse seu coração. Porque é o seu coração não é porque essa gente fica perdida. Eu acho que você ia gostar de se ver, mas eu posso gostar de você, não consegui. Eu gostar de xinhar. Eu não sei se o que você vai me ouvir. Eu te amo. Eu gostei. Eu gostei de fazer isso. Quem forneceu? Você está fazendo isso agora. Você está fazendo isso aí. Alitari-Fari. Alitari-Fari. Um alitari-Fari. Um alitari-Fari. Eu gostei de fazer de ter uma vida que eu gostei, eu gostei de ter uma vida que eu gostei. Eu gostei de fazer isso, mas... Quem é de novo lado, quem é do nosso perfilho, quem é o meu cargo? Que é isso, então se você consegue, eu não sei o que ele está dando muito good. Se você não sabe o que você acha disso, ele vai se tirando. Temos que ele está dando certo, ele não está indo por isso. Não está certo. Nós, para quem é! Você pode ver, como fazer um bom, sim, a gente tem que! Não, não é? Não é por isso, cara... É muito bom! É isso aí. E isso aí, cara, eu... Não o que você quer dizer? O que você quer dizer? Agora, em todos os dias, a gente lenta e a gente quer dizer em inglês, em inglês, em inglês. Você tem que falar com isso. Você tem que falar sobre isso. Sim, sim. Sim, eu tenho que falar. Não, não tenho que falar. Não, não tenho que falar. Você tem que falar? Você tem que falar. Sim, sim! Olha que você está fazendo aí. Eu vou fazer aí uma música que eu gostei. Eu vou fazer aí, uma música que eu gostei. Não é você gostei. O seu clipe é muito forte. A música que eu gostei. Tem uma música que eu gostei. É assim que você gostei. É isso aí. É isso aí. Você é isso aí? Ela está na câmera de mim. Eu acho que você gostei de ver. Então, é isso aí. Algo, algo que acontece é que eu colega. A coisa que eu quero dizer, eu posso falar? E agora, é a coisa que eu quero dizer, mas se você quiser, é o que eu quero dizer? Eu dir a coisa que eu quero dizer? Não não, não posso. Bem, o que eu quero dizer alguma coisa, fazer a coisa. Por isso, eu gosto que eu te falo pois, e eu falo, para que eu quero dizer, eu falo que eu estou dizendo. Então, eu falo, por que eu falo? E aí E aí que você está na rua de Sônia. Não é isso. Mas não é isso. Mas é isso. São muitos outros. Não. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E está aqui? É isso aí para ver ... É assim que o que você toma, você vai com a sua casa. E na hora de ver vocês então, clica é aqui para o outro lado. E aí, só quero ver! A vontade de ver, a gente ainda não passa a dizer assim. Não só quero ver, a gente vai ver... Não precisa, não é pra você, não tome a minha vida. Ok. É isso aí? A gente só pra pra ver, a gente quiser ver. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.